Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor Eu Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso dos pronomes sujeito e objeto do inglês. Let's get started! Os pronomes sujeito vêm antes do verbo. Os pronomes objeto vêm depois do verbo ou preposição. Repita os exemplos em inglês. Ele foi com ela. He went with her. Eles estão se divertindo. They're having a great time. Ele está usando uma camiseta amarela. He is wearing a yellow t-shirt. O monstro o assustou. The monster frightened him. Está podre? It is rotten. Por favor, peça para fazer em silêncio. Please, ask them to keep quiet. Eu comprei isto para ele. I bought this for him. Todo mundo gosta dela. Everybody likes her. Quer vir conosco? Do you want to come with us? Esta canção é para elas. This song is for them. Superb! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Thanks for watching. I'll see you next time.